Olá, sejam todas e todos bem-vindos, e este é mais um vídeo do canal do Observatório do Turismo de Santa Catarina. Eu sou o Luiz Fernando Albalustro, e hoje, para comemorar o Dia Internacional do Turismo, nós temos um videotalk especial, como não poderia deixar de ser, que vamos estar falando sobre o melhor de Santa Catarina para o turismo. Para celebrar esse dia, que é muito importante para todos nós, o Observatório do Turismo convidou três importantes players, representantes do turismo catarinense, de regiões diferentes, para compartilharem aqui as suas ideias e opiniões sobre o que Santa Catarina tem de oferecer para o seu desenvolvimento integral do turismo aqui em nosso estado. Então, o nosso primeiro convidado é o Fábio Córdoba de Souza. O Fábio é cientista da computação, especialista em gestão comercial, gestão de pessoas e liderança, também é diretor do Pratas Termas Hotel, presidente também da IGR Vale das Águas, no período entre 2019 e 2021, e diretor do SICOM Chapecó. Atualmente, ele é vice-presidente do turismo da FECOMERTE Santa Catarina. Temos aqui também a presença do Marcos Arnold. Marcos, que é doutor em turismo e hotelaria, mestre em planejamento turístico, especialista também em planejamento, gestão e marketing turístico. Ele coordena os cursos de graduação em turismo e hotelaria e de gastronomia da Universidade do Vale do Itajaí. Ele também é presidente da ABB Tours SC, que é a sessão aqui da Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo em Santa Catarina. E também é membro da diretoria da IGR Costa Verde Mar e também conselheiro estadual de turismo como representante dos turismóvulos. E também nós temos a presença da Rose Dedequim, que é empresária, presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas Santa Catarina, da FAMPESC, e também foi presidente da região turística Caminho dos Príncipes na gestão de 2014 a 2018. Muito obrigado a vocês terem aceito o convite nesse dia que celebra internacionalmente o turismo. Muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigado, obrigado. Tudo bem, Luiz? Obrigado. Tudo certo. O convite, Marcos, Rose. É um prazer poder aqui conversar sobre o que a gente trabalha, o que a gente vive, o que a gente gosta de fazer. Vamos em frente. Aproveito também para agradecer e dar boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar aqui celebrando o Dia Mundial do Turismo. E é um prazer também estar compartilhando esse momento com os nossos companheiros das outras regiões, o Fábio, a Rose, o BR de trabalho e o Luiz Fernando também. Muito obrigado pelo convite. E esperamos que tenhamos uma tarde bem interessante e que possamos realmente debater um pouquinho as possibilidades referentes principalmente à governança do turismo em Santa Catarina. Então, obrigado pelo convite e vamos em frente. Olá, olá a todos. Luiz Fernando, obrigado pelo convite. Meus amigos Marcos e Fábio, companheiros do turismo. É um prazer estar aqui nessa data tão importante para a gente comemorar e debater aqui temas que possam melhorar cada vez mais esse estado que tem tanto de turismo que a governança seja cada vez melhor. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer uma bela troca de informações. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começarmos a debater esse tema que é muito importante, o que Santa Catarina tem de oferecer como melhor para o turismo. Bom, a gente sabe que o turismo mundial enfrentou o seu maior desafio com a pandemia do coronavírus e também a atual crise econômica que nos atinge. É uma crise mundial, mas atinge o Brasil de forma certeira. E esses impactos negativos, de certa forma, eles acabaram trazendo uma consequência para a ampliação do turismo regional e local, fazendo com que esse turismo ganhasse força numa proporção nunca vista anteriormente. A gente percebe isso, visivelmente, no estado de Santa Catarina, uma maior circulação. E eu queria fazer a primeira pergunta para vocês. Como vocês avaliam esse aproveitamento dessa oportunidade nas regiões? É claro que, como vocês aqui representam, cada um uma região, mas como é que vocês sentem que toda essa situação que nós passamos, estamos enfrentando, vem sendo aproveitada aqui em Santa Catarina? Aí eu deixo aí vocês... Não vamos criar aqui uma sequência, a ideia é criar um debate, mas fiquem à vontade para iniciar quem quiser. Não, eu posso começar, então. Começa, Fá. Vai. Bom, o que eu percebi é que, inicialmente, com a pandemia, mostrou que muita gente estava despreparada a nível de gestão, a nível de conhecimento que fazia. Chegou todos de surpresa. Quem conseguiu aproveitar mais, me parece, é quem tinha um pouquinho mais de conhecimento de gestão, de pessoas, do que fazer, como fazer. Como a gente... Eu, particularmente, trabalho aqui com turismo e hotelaria, a gente percebeu ali que, nos primeiros meses pós-pandemia, final de 20, durante o ano de 2021, foi muito bem. A início de 2022 foi muito bem, principalmente quem está próximo de metrópole, quem está próximo de grandes centros. Me parece que quem está um pouquinho mais distante, não teve uma percepção tão grande quanto quem está perto de grandes centros urbanos. Talvez aí o Marcos e a Rose possam depois complementar. me parece ainda que, apesar de a gente ter sofrido muito, muita gente não procurou essa ajuda no sentido de aprender mais sobre gestão, aprender mais sobre treinamento, aprender mais sobre capacitação, para melhorar a sua forma de trabalho. Mas, no sentido geral, eu acredito que os últimos meses aí tenham sido bons, principalmente para o turismo de lazer, onde a gente está inserido aqui no Oeste. Bem, aqui na nossa região, a minha visão como empresária, altamente impactada por tudo o que aconteceu, concordo muito com o Fábio, a falta do empresário procurar se capacitar, de achar soluções, de se envolver, mas também vi muito empresário que nunca participou de nada, sair porque aquela história da água chegar numa altura que estava complicada. Então, a gente viu muito. Eu, como hoteleira de uma cidade como Joinville, que é estritamente de negócios, é de segunda a quinta-feira, passado o primeiro susto de ficar fechado, a gente começou a ter ao contrário. De segunda a quinta, a gente tinha pouquíssimo movimento e o nosso movimento começou a assinar final de semana. Sendo bem isso aí da regionalização, as pessoas já estavam muito tempo em casa, começaram a procurar ambientes seguros, e nada mais seguro que os hotéis para sair. Mas vejo também que as cidades pequenas aumentou demais a demanda. Então, também não estavam prontas para isso, porque as pessoas estavam procurando coisas ao ar livre para fazer. Porque não dava para ir em shopping, não dava para ir em cinema, então as praias estavam entre as... Então, se começou a procurar por localidades que pudessem fazer caminhada. E essa coisa de o empresário não estar pronto, ele ainda não está, porque o empresário acaba... Ainda mais o empresário de micro e pequena empresa, é uma fala minha como presidente da federação, ele vai tocando a sua empresa porque ele precisa sobreviver. Mas a necessidade do empresário... Eu mesma, durante a pandemia, a gente ficou assim, estarrecido, porque um hotel de 60 anos nunca tinha fechado, e de repente a gente ficou fechado. E quando volta, não volta com o movimento. Tem um conta fixa. Eu tive que sair. Eu mesma, em tudo que eu faço, eu me dediquei um tempo a fazer um curso com especialistas do mundo todo. E eu tinha uma coisa na partilheira, eu não tenho vergonha de falar isso, eu tinha ali uma diária de mensalista, que era aquele morador, mas o que nós, como empresários, fazemos? A gente fica naquela roda do dia a dia, vende diária picadinha. E ali foi a nossa salvação de eu tirar da partilheira a minha diária de mensalista, anunciar que é uma diária diferenciada. Eu, de um mensalista, passei a 12 mensalistas, e com isso eu tinha o básico. Mas eu precisei sair, eu precisei fazer, sentar aqui como a gente está sentado aqui, conversar com pessoas para fazer eu olhar meu negócio de uma outra maneira. E isso é uma coisa imprescindível para o empresário fazer, se dedicar um tempo a conversar com outras pessoas, a sair... E hoje a gente tem tanto curso com online, a pandemia nos trouxe uma coisa boa, porque nós teríamos que viajar para fazer essa entrevista, se fosse o tempo. E hoje você consegue fazer essas capacitações, o cardápio delas é enorme, e eu acho que cada empresário que está nos escutando, por mais que você tenha, eu estou dizendo aqui que eu tenho uma empresa de 60 anos, é de família, a gente acha que sabe tudo, não sabe não. Então saia, vai procurar, vai procurar seus pares, vai fazer parte do Convento Mirô, vai fazer parte da região turística, porque lá a gente também acha pessoas que passam pela mesma coisa, ou às vezes tem a solução para a gente. Vai numa associação, associação comercial, saia da sua empresa, saia, dedique um tempo no seu mês a se capacitar e estar junto para você se renovar e ter ideias, trocar ideias. Isso é fundamental. Eu vou aproveitar já o gancho que a Rose fez. Bom, aqui eu vivo na Costa Verde Mar, faço parte da instância de governança praticamente desde o início. Isso a gente está falando lá, em 2008, quando a gente começou a montar as instâncias. E o movimento turístico, claro que aqui a gente tem um litoral conhecido e reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Então, durante a pandemia, com hotéis fechados e restaurantes fechados, a gente ainda tinha gente, mas o pessoal principalmente em apartamentos, locação, o próprio Airbnb, que acabou tomando bastante corpo durante esse momento. Mas o que eu queria ressaltar, e voltando para a pergunta que o Luiz Fernando fez, como a gente aproveitou essa oportunidade, eu penso, como a Rosi falou, da necessidade que o empresário entendeu que ele tinha necessidade de buscar alguma alternativa. Então, várias pessoas começaram a se preocupar com o planejamento, com o futuro. Ou seja, a gente saiu daquela roda do dia a dia, do automático, e a gente tinha que pensar diferente, porque a gente não sabia o que vinha pela frente. a gente não tinha noção se seria, no princípio, disseram que era uma semana, uma semana virou seis meses, virou um ano, virou dois anos, ainda estamos vivendo o reflexo desse momento. Mas eu queria ressaltar, coisas que, estando na instância de governança e na universidade, na associação de bachareis, a gente foi chamado para participar de muitas coisas. Aí eu queria citar, por exemplo, o programa Disruptor, que foi um programa criado ali na pandemia para que a gente pudesse pensar um pouquinho fora da caixa. E hoje a gente vê que foi desafiador, porque a gente, todo mundo tinha 20 reuniões por dia. A gente saía de uma, já entrava em outra. Era uma loucura, inacreditável, essa vida digital que a gente teve. Mas a gente começou a ser provocado de algumas outras formas. E o Disruptor foi algo extremamente importante. A gente teve logo em seguida o Inovatur, que o governo do Estado trouxe também. O primeiro voltado para as instâncias de governança, o segundo já voltado para o empresariado. Então a gente vê que tem uma, as duas vão se completando e a gente começa a entrar no ambiente então de tentar sair da zona de conforto, de buscar inovação, de tentar fazer diferente para garantir coisas novas, produtos novos, serviços novos. E que eu penso que isso foi um botãozinho que foi girado naquele momento e que não tem mais volta. A gente está falando de inovação agora o tempo todo. A gente está buscando novas formas de fazer as coisas. Isso é muito, muito, muito bom. Apesar de tudo que a gente sofreu, a gente foi provocado a buscar novas condições. Então isso é bem interessante. Cito também o Almanac, que é uma... Enfim, todas as entidades, todos os órgãos, o governo do estado pela Santur, os técnicos sempre muito preocupados em fazer coisas que pudessem dar suporte. Eu acho que assim, talvez como nunca antes, a gente teve realmente um processo de aproximação. Como a Rose falou, o cara que não estava inserido acabou vindo. A gente, em reuniões presenciais da instância, a gente conseguia botar 10, 15 pessoas em reuniões online e tinha 60. Então, o pessoal começou a se inserir. Então, se fosse para apontar alguma coisa, eu acho que essa oportunidade a gente entendeu o empresário, o profissional, o poder público, as associações. Eu acho que a gente criou uma nova dinâmica nesse momento ali de quebra de paradigma. Então, na minha opinião, esse foi talvez o maior aproveitamento que a gente teve, porque a gente ainda está colhendo os frutos disso. bem legal. Complementar rapidinho, Luiz, pegando o gancho do Marcos, acho que é importante citar também que a pandemia criou um passivo muito grande e necessariamente a gente precisa ser mais produtivo para conseguir lidar com esse passivo. O passivo está aí ainda, a gente tem que resolver. a demanda aumentou, eu acho que ela tende a aumentar ainda em função do dólar que está alto, está caro para viajar para fora, tem algumas coisas pontuais que a gente já falou aqui, mas esse passivo a gente precisa resolver e talvez leve mais tempo do que a gente imagina, principalmente se não houver essa capacitação aí que a gente comentou. Legal. E eu queria só resgatar aqui para a gente complementar essa primeira parte aqui do nosso bate-papo, da nossa fala, que realmente eu acho que o grande legado e aprendizado dessa pandemia, da crise econômica, realmente foi a necessidade de estar se planejando, se capacitando, realmente tanto o empresário como o governo sentiu a necessidade de uma formação continuada, isso é muito importante justamente para alcançar outros patamares da governança, principalmente relacionados com a inovação e também pensar, aí eu destaco na fala do Fábio, da Rose também, a necessidade do associativismo e da cooperação, que o Marcos também falou, que é importantíssimo para o turismo e a gente sabe o quanto isso nos faz falta dos nossos ganhos de uma política pública e estadual de estarmos cada vez mais cooperados. Então, eu acho que esse é um bom sinal que nós temos aqui para frente. Bom, foi falado também já em regionalização, mas eu queria tecer uma próxima pergunta nesse sentido, também considerando que nós aqui do Observatório do Turismo de Santa Catarina, uma das principais premissas do nosso trabalho é o apoio à política federal da regionalização do turismo. E só para vocês entenderem, o Observatório do Turismo de Santa Catarina, que é da FEComércio de Santa Catarina, trabalha também, como vocês sabem, junto com a Câmara Empresarial do Turismo e cada vez mais apoiando esse programa, que a gente entende que isso vai ajudar o fortalecimento das IGRs catarinenses. Bom, por outro lado, a gente sabe que Santa Catarina tem uma política pública em construção. A gente não está no mundo ideal, a gente não está num patamar ideal. E eu queria perguntar para vocês, quais os grandes desafios a serem vencidos nesse sentido, de uma política pública mais ampla que chegue a todas as regiões, que atendam todas as necessidades dos gaps? E o que vocês apontam como estratégias bem-sucedidas que podem ser adotadas? Marcos, quer começar? Vai, Marcos, começa, começa. Então, está bom. Eu estava esperando por essa pergunta, Luiz Fernando. Bom, não vou me estender muito, mas realmente essa é uma questão que talvez a gente se faz todo dia. A gente que trabalha com a regionalização, com a governança e que está inserido, de alguma forma, os três que estão aqui representando as suas regiões também. Essa política, na verdade, é uma política, talvez seja a política que mais tempo está em vigor no Brasil, política de turismo, que é a política de regionalização. por algum motivo ela sobreviveu a tudo que a gente está passando. Mas, se a gente for verificar o porquê que ela sobreviveu e a gente for buscar as razões, principalmente no associativismo das pessoas que estão inseridas. Porque o princípio da regionalização e da governança é que você possa ter a participação não só do poder público, mas das outras das outras esferas. Então, a iniciativa privada, o terceiro poder, as ONGs, associações, universidades, enfim. Por quê? Para que a gente pudesse fazer com que esse processo de construção do turismo, especificamente nesse caso, que ele não dependesse simplesmente de uma vontade política, que a gente sabe que ela tem, muitas vezes, tem um prazo para finalizar. Às vezes quatro anos, às vezes dois. se a gente consegue inserir outros players nessas decisões, o empresário não muda. O empresário continua lutando pelo bem do seu negócio. A universidade continua querendo formar os seus, os futuros profissionais, as entidades, as associações, elas continuam representando o que a classe precisa. Então, você tem uma criação de um, digamos, um núcleo duro por meio das instâncias de governança regionais, que ele não altera, apesar de termos o poder público e ele é muito importante, porque é ele que vai fazer com que a gente possa ter as ferramentas por meio das leis e outros incentivos para que a gente possa, então, atingir esses resultados, esses objetivos que são para o bem comum. Não quero me estender, eu já falei para vocês. resumindo a história, na minha opinião, o que a gente precisa é de uma clareza, principalmente do poder público, em relação ao papel dessas pessoas que estão com eles, em relação ao que eles podem fazer para ajudar, em relação, e eu acho que isso talvez seja algo pontual que a gente está passando e que eu acredito que a gente vai ter um resultado diferente logo mais, mas a gente precisa fortalecer e capacitar cada vez mais e qualificar cada vez mais as nossas secretarias de turismo, as pessoas que estão também no poder público pensando o turismo, porque, às vezes, nós temos, isso não necessariamente é regra, mas todo mundo sabe que, às vezes, nós temos nessas pastas pessoas que estão ali passando, usando como trampolim para outro cargo, isso para quem é do trade, para quem é da área, a gente sabe que isso acaba atrapalhando a construção do que a gente quer, então, assim, nós sabemos o que queremos, nós sabemos onde queremos chegar, mas para isso a gente precisa, na minha humilde opinião aqui, a gente precisa fortalecer também essas pessoas, tecnicamente, não é que a gente não tem, nós temos muitas pessoas formadas em turismo, em administração pública, enfim, tem um monte de gente boa trabalhando, mas tem um monte de gente boa que não entende o processo e, por não entender o processo, acaba atrapalhando o mesmo, então, a gente tem vários desafios aí, Luiz Fernando, na verdade, eu não trouxe a resposta, eu trouxe só o problema, né? Bom, então, eu vou entrar, já para colaborar, porque, quando o Marcos fala desde 2008, eu fico pensando, eu falei, nossa, quanto tempo a gente está nisso, né? E, assim, a outra coisa que o Marcos trouxe, que também me pegou aqui, que eu fiquei analisando, é que essa política, ela dura, né? Ela é, só que ela não é bem trabalhada, né? Aí a Rose vai ser a Rose, né? E, assim, essa é a minha fala sempre, é uma política do Ministério do Turismo, que envolve o turismo estadual, e nós, como regiões turísticas, seríamos interlocutores entre o Estado e os municípios. Só que isso não é fortalecido nem pelo Ministério, nem pelo Estado, e nós, que ficamos em uma iniciativa privada, acabamos mantendo, mas isso não fica, assim, inserido, né? Quando entra um novo prefeito, eu sei que ele tem 500 mil coisas para cuidar, ele pode colocar quem ele quiser lá, sendo formado ou não, mas essa política de regionalização, ela tinha que ter uma cartilha, que é a hora que todos os prefeitos novos assumem, para ele saber, porque várias vezes, como presidente da região turística, quando trocava os prefeitos, eu ia lá, em vez do Estado fazer, aí eles ficam olhando, ah, quem é essa, né? Porque caíram ali também, não tem. Então, a gente precisa desse fortalecimento disso, como uma política de Estado, de Ministério de Turismo, de Estado, sabe? Um fortalecimento. Então, se tem alguma coisa para ser feita, não é fazer, eventualmente, uma reunião, eventualmente, é uma coisa assim, assumiu a secretaria, a Santur, hoje, aqui, no nosso Estado, encaminha um caderno, o que é, pelo menos para quando o presidente, porque quase todas as regiões turísticas, hoje, a cúpula, bem pelo que o Marcos falou, e eu tenho uma fala, que quem é da política não gosta muito, que nós, os ficantes, né? Porque eu, o Fábio, o Marcos, vamos estar aqui hoje, amanhã, não somos os passantes, que são aqueles que ocupam essa cadeira, assim que às vezes a gente vê uns secretários de turismo, não desmerecendo, às vezes são ótimos, mas que nunca trabalharam turismo, não sabem nem o que é turismo regional, nem local a trabalhar. Então, a gente precisa de que o Estado forneça essa informação, pela FECAM, qualquer, mas a gente precisa começar a exigir isso, de que a gente passe por trocas, e quando trocar o governo estadual, acho que daí a gente tem que cobrar no Ministério do Turismo, que já mande a cartilha do que é a regionalização e como se trabalha, né? Isso sem contar de que nesses anos todos, uma vez só, que nós recebemos uma ajuda, é tudo voluntário, hoje quem mantém os secretários de turismo tem seu salário, mas nós, empresários, eu viajava a minha região, com o meu trocínio, que nem eu brinco, não que eu queira que tenha salário, não é isso, não precisa, a gente continua a fazer, porque a gente é do voluntariado, a gente é do associativismo, mas, assim, a gente não consegue contratar um turismólogo para fazer a gestão da região turística, que seria muito melhor do que a Rose Hoteleira, do que alguém que é guia de turismo, tem agência de viagem, então, assim, a gente precisa de que, já que é um programa que vem lá do Ministério do Turismo, que é para chegar lá na ponta, que ele tenha, em algum momento, um programa estruturante para as regiões turísticas também, porque, assim, graças à Fê Comércio, é que a gente teve uma reunião, uma outra visão, um aglomero, que nem eu brinco, de estar junto, de estar dividindo problemas, soluções, porque cada um, não existe uma regra nem como se monta a região turística, um tem CNPJ, outro não tem CNPJ, sabe? Um está dentro da associação de município, outro não está, então, a gente precisa, e aí acho que vai da gente juntar, assim, as nossas regiões turísticas, reunir todas essas associações, federações que compram o turismo como desenvolvimento econômico, que essa é uma outra visão, que muitos dos nossos municípios não consideram turismo desenvolvimento econômico, e a gente exigir a profissionalização deste programa que tanto dura. Fábio? É uma aula com a Rose e com o Marcos aqui, sobra muito para falar também, mas a minha contribuição é no sentido, eu acho que da mesma forma como esse período mostrou, que as empresas, os empresários, precisam melhorar necessariamente, precisam evoluir, precisam reciclar, precisam aprender, precisam se reunir para entender como melhorar. Eu costumo dizer que problema todos têm, a gente dificilmente vai passar por um problema que, sei lá, ou a Rose, ou o Marcos, ou ninguém passou, normalmente alguém já passou por um problema, quanto mais próximo a gente estiver de mais pessoas, mais rápido a gente resolve isso. Eu acho que da mesma forma, tanto nas IGRs, quanto no governo estadual federal, ficou muito claro com a pandemia que a gente precisa reformular, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa planejar, que a gente precisa estruturar, que a gente pode se estender por vários verbos aí, eu acredito que ficou muito evidente que faz falta, né? A gente concorda com a Rose, a gente conversa com quem é do público, a gente não consegue entender o que a gente vai fazer no ano que vem, o que a gente vai fazer daqui a dois anos, né? Eu também, quando assumia a IGR ali como coordenador, eu falei, tá, mas da onde que a gente veio, para onde que a gente vai? Ah, não sei, mas alguém sabe, ah, vamos, sabe, fica meio estranho, você começa a trabalhar sem ter muita referência. Acho que isso é importantíssimo, né? A IGR tem que dar referência, como a Rose comentou, muitas não têm nem CNPJ, não sabem, não sabem e não conseguem se estruturar, foram inseridas, não vou dizer de qualquer forma, mas talvez sem essa estrutura de, se tiver tal coisa você faz assim, se na tua região tiver, como é a nossa aqui, são três associações de município, se tiverem três associações de município, você trabalha de tal forma, quando tiver uma, você trabalha de outra forma. Então, eu concordo em gênero, no número de grau aí com a Rose e com o Marcos, a gente precisa, necessariamente na parte pública, seja IGR, seja Estado, seja Federação, a gente precisa necessariamente reestruturar e de preferência com pessoas com conhecimento técnico, não tanto político, mas técnico, para a gente conseguir organizar isso, nem que seja num planejamento plurianual ou bianual, sei lá, mas alguma coisa mais de médio e longo prazo. Eu assumi em 2019 a IGR das Águas e quando eu assumi, já se falava que tinha um orçamento aprovado, que o governo iria... A gente está ainda aqui, não recebeu, não sei quando vai receber, sabe? Então, é uma coisa que é difícil de... É difícil você conseguir se organizar, porque é muita promessa e a coisa acaba não acontecendo e a gente da iniciativa privada, a gente precisa pagar as contas, né, Rosa? A gente precisa pagar as contas e precisa correr até da máquina e daí a máquina não ajuda, mas a gente continua correndo. Então, se a gente já está fazendo o que a gente está fazendo com as ferramentas que a gente tem aí com o apoio do governo que poderia ser melhorado, imagina se a gente tivesse uma IGR fortalecida, sabendo o que faz e como faz, com instrução de um governo estadual, sabendo para onde a gente quer ir e puxando ou empurrando. Depois a gente pode discutir qual a melhor forma e, da mesma forma, seguindo a governamentação a nível federal, né? Então, eu vejo muita... muito desconexo dos pontos, né? Parece, às vezes, que está um correndo para um lado, outro correndo para o outro. E a gente, no meio ali, bota um pezinho aqui ou bota um pezinho lá. A notícia boa é que eu comentei ontem ainda, eu sou um otimista por natureza, para ser empreendedor tem que ser otimista por natureza, né, eu sempre olho o copo meio cheio. A gente está indo, o turismo está indo, o turismo está crescendo, se a gente conseguir alinhar essas... ou arrumar essas arestas aí, a gente, com certeza, o turismo de Santa Catarina estaria... O potencial que a gente tem está torto e é direito, a gente não sabe de utilizar. A gente tem... Arrumando essas arestas, a gente tem um futuro bem promissor. Ok. É claro que, se eu for reconsiderar aqui tudo o que vocês falaram, que é de extrema importância, a gente estenderia um pouquinho mais, mas eu só gostaria de... até mesmo para pontuar o quão importante foi as respostas de vocês, é muito importante para que a gente tenha ciência de que o programa de regionalização, ele se comporta diferentemente dentro da esfera estadual, de estado para estado. A gente sabe que estados que estão muito mais adiantados nesse programa procuraram se adaptar à governança, à regionalização da governança estadual de uma forma e a gente não precisa fazer exatamente como propõe tais estados ou como propõe o governo federal. Mas o que importa é que o estado precisa, e aí eu ressalto brilhantemente a lembrança do Marcos de que a regionalização é uma legítima política de estado que transcende todos os governos que passaram e que ela ainda hoje está funcionando porque é um bom modelo e que a gente precisa realmente é que o estado se posicione frente a essa política e também concordo com a Rose da proposta de um programa estruturante real, concreto para que auxilie principalmente as IGRs que são mais recentes, foram construídas mais recentemente e que precisam de uma ajuda que não estão localizadas em destinos indutores que precisam transcender várias etapas que não tem por exemplo um grande número de destinos turísticos na sua composição a gente tem essas distinções então um programa estruturante seria bem-vindo e eu acho que a capacitação é o viés principal é a vertical que a gente precisa para também suprir esse patamar mas então a capacitação o posicionamento estadual dentro de um programa estruturante nós aí teríamos um resultado mais ampliado também colocando aí o que o Fábio colocou por último o turismo não para ele continua crescendo mais empresas estão sendo constituídas mais atração de empreendimentos está acontecendo Santa Catarina continua vigorando ali entre os estados mais bem-vindos para a atividade do turismo e temos que considerar que isso é uma atividade econômica e que bom seria que cada governante percebesse isso e que é uma oportunidade sem contar a questão da sustentabilidade inclusão que o turismo como melhor que qualquer área pode estar trazendo para nós bom a gente está aqui no bate-papo mas o nosso nosso tempo é curtinho e eu já vou fazer aqui uma última pergunta para vocês só que essa também vai ser no dentro da esfera da política pública estadual mas não focada no programa de regionalização mas sim com relação a competitividade a gente sabe que a competitividade é essencial para os destinos e destaca-se a adoção de estratégias bem claras de marketing também consistência e o estabelecimento de um planejamento que oriente uma governança forte democrática e também intersetorial que é a característica do turismo a intersetorialidade na opinião de vocês quais são os elementos chaves que a política pública estadual precisa adotar para aumentar nossa competitividade aí falando num âmbito Santa Catarina não regiões falando como um estado o que está faltando para que Santa Catarina realmente se imponha se posicione diante da competitividade com os demais destinos sou eu que vou começar é isso aí eu acho assim a gente de novo eu acho que a gente não tem essa visão do estado a gente perdeu um pouco da importância do turismo e aí a gente teve muitas mudanças que acabou se diluindo a gente tinha bem ou mal uma atividade insana de um marketing bom e tudo a gente e aí me parece assim que quando a gente é eleito o melhor destino turístico que a gente sempre ganha que a gente sempre ganha se foi relaxando não a gente vai ganhar também não precisa fazer muita coisa mas a importância de ter um planejamento de marketing de ter um planejamento para que essas regiões turísticas que o estado como um todo consiga se organizar e participar então a gente tem muita dificuldade como empresário às vezes de participar de feiras porque fica para a última semana a decisão se vai participar de uma feira ou não porque a gente tem feiras de turismo para fora mas às vezes aqui dentro vai ter uma feira em sei lá em Foz do Iguaçu ainda é pertinho vamos pegar uma mais vamos pegar São Paulo uma feira em São Paulo uma outra em Olinda outra em Fortaleza e aí fica para a última hora a decisão se o estado vai participar porque o estado com o stand facilita para a gente para o empresário ir lá trabalhar para a região turística ir lá trabalhar aí a gente como empresário voluntário para trabalhar para divulgar a região a gente tem passagem a gente não tem hospedagem então a gente não consegue eu sempre digo me dá aqui o calendário eu vou participar de três feiras só beleza já compro as passagens já reservo o hotel estarei lá trabalhando pelo estado de Santa Catarina e hoje a gente tem essa dificuldade porque o estado até conseguia provar se vai comprar ou não vai comprar o stand se vai se não vai e aí às vezes na última semana vai daí fica aquela correria toda já cheguei a entrar em carro para participar de feira porque ficou para os últimos dias então eu acho que esse planejamento de participação de dotação orçamentária ah não a gente tem as feiras as feiras costam o X esse X já está lá reservado e não vai ter que ficar pedindo passando pires para pedir para participar isso me irrita porque a gente ganha um prêmio como o melhor destino turístico brasileiro e a gente internamente a gente não fala mas aí está na hora de começar a falar talvez a gente vê aí a Santur hoje tendo que correr para ver se vai participar não vai participar e isso cria um descompasso porque a gente está falando de gente do estado todo então tem gente que vem lá do oeste para participar numa feira lá em São Paulo Fortaleza tem que se organizar tem que saber aonde você lá também vai investir como você vai cobrar dos municípios da tua região que vão participar se eles não conseguem prever isso lá e comprar também porque aí eu estou falando arroz e iniciativa privada e quando é o município que quer mandar o secretário de turismo do município ele não consegue comprar na última semana então a gente precisa desse retorno a uma programação ao reconhecimento do estado em programas efetivos seja de participação de feiras de campanhas de marcas eu usei a feira aqui só para dar um exemplo mas a gente voltou para trás a nível de muita coisa a gente vinha subindo e assim quando a gente ganha anualmente o prêmio eu fiquei com a sensação de que está então que a gente eles se aproveitem planeje junto com o trade turístico de quais são as feiras passe o chapéu para conseguir fazer as coisas a gente colabora faz escala para estar lá não precisa levar muita gente da secretária da Santur mas assim a gente precisa organização nessa coisa para que essa organização central se prolifere e chegue nos municípios que dê chance a esses municípios todos que vivem de turismo ou não ou que são os apoiadores possam trabalhar profissionalmente possam estar junto com o estado levando porque quando o estado tem um bom programa o município tem um bom programa e o empresário tem um bom programa a gente consegue é contagiante e hoje a gente vê que está todo mundo ninguém sabe se fica no que é code ou se vai ficar no online então a gente precisa da retomada desse planejamento de divulgação de trabalhar vai ter ações vamos fazer ações vamos fazer sabe mas precisa voltar isso precisa voltar para mim é uma coisa assim que é pontual obrigado Rose Marcos quer falar um pouquinho eu concordo com isso que a Rose está falando e eu vou aproveitar e vou avançar e voltar ao mesmo tempo porque eu penso que assim para aumentar a nossa competitividade a gente precisa de uma entidade pública voltada para o turismo forte a Santur hoje infelizmente é uma é uma das nossas entidades enfraquecidas dentro do plano de cargos e salários do governo do estado os servidores tem o menor salário de todos então os bons profissionais eles precisam sobreviver eles vão indo para outras secretarias hoje a gente tem meia dúzia de pessoas ali que eu não posso chamar de abnegadas mas assim são pessoas que estão ali por amor à causa e que estão fazendo do limão limonada mas assim falta gente para planejamento falta gente para regionalização então assim sem dúvida nenhuma enquanto a Santur estiver desse jeito enquanto a gente não tiver uma reforma legislativa nesse sentido que a gente possa valorizar quem está dentro da Santur esses problemas tendem a se repetir por quê? porque a gente vai ter uma pessoa fazendo trabalho de 10 e a gente sabe que a pessoa não dá conta então e aí quem sofre com isso? são os empresários são as pessoas que estão na ponta precisando de uma resposta uma resposta do Estado para que a gente possa então tomar atitudes para estar lá na feira puxando turista então assim como a Rose falou a gente já ganha os prêmios assim imagina se a gente conseguisse ter uma a coisa andando de uma maneira que a gente imagina que poderia andar porque a gente já teve momentos em que a gente tinha uma Santur muito forte não é uma crítica ao governo é o que está acontecendo no momento e a gente tem bons resultados acontecendo mas a gente sabe que é pela persistência do povo que está ali dentro que acreditam na causa e que estão se esforçando ao máximo para poder fazer a coisa acontecer então sem dúvida nenhuma esse é um dos pontos primordiais a gente precisa fortalecer a nossa agência de desenvolvimento do turismo de Santa Catarina e consequentemente com isso a gente fortalece região a gente fortalece o empresariado a gente fortalece a instância então é uma é uma é uma sequência aí de acontecimentos que podem vir né mediante essa ação e de outra forma assim eu penso que a gente também precisa continuar né com a nossa política de inovação então aqui de novo eu preciso louvar né tanto a Fê Comércio quanto a Santur né pelo Disruptur pela Inovatur e outros programas que tem surgido aí que a gente tem visto que o turismo está inserido né e quanto mais a gente puder estimular esse tipo de ação melhor quanto mais a gente puder interiorizar o turismo né levar não só tirar só do litoral né que a gente possa levar para as outras regiões que a gente possa vender o nosso estado por completo né a gente sabe o quanto a gente tem de diferentes produtos aqui né de diferentes potenciais que ainda não são produtos tem muita coisa a gente tem muita coisa para avançar apesar de tudo que a gente já é e de tudo que a gente já conquistou né tem um caminho bem bem bonito aí pela frente ainda mas a gente precisa de né de algumas ações pontuais eu diria e que elas vão fazer toda a diferença né então nesse sentido só falando né como representante do conselho estadual nós estamos pleiteando né para que essa essa questão da Santur seja revista né tem um processo em andamento porque a gente entende que isso é uma das a gente não pode ter uma uma agência de desenvolvimento turístico fraca a gente precisa sendo um dos principais estados turísticos do Brasil a gente precisa ter entidades fortes conosco né e vai ser assim muito bem Fábio gostaria de falar da sua opinião sim claro é se a gente está andando em estrada esburacada e está ganhando o prêmio imagina se colocar a gente num asfalto lisinho né verdade ninguém segura é eu 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 considero duas coisas importantes aí para a gente ter um futuro pródigo ou mais pródigo porque a gente já está sendo muito feliz aí ganhando o prêmio é primeiro a gente precisa de planejamento né concordo com a Rose eu só estenderia esse planejamento para mim tem quatro áreas que são importantes infraestrutura divulgação e marketing capacitação e treinamento e inovação tecnologia informação etc acho que esses quatro pilares aí a gente trabalhando bem planejando bem com antecedência ou alguns anos à frente a gente consegue ter um um futuro bem bem pródigo mesmo é só que para isso acontecer pegando a fala do Marcos aí a gente precisa ter estrutura a gente precisa ter gente pessoas capacitadas a gente precisa ter orçamento senão a gente não consegue planejar nada primeiro que não vai ter mãos para isso e segundo se a gente não tiver orçamento a gente não sabe ou não consegue fazer muita coisa né acho que esse planejamento é importantíssimo para a gente ter um desenvolvimento bom está o governo a par e sabendo ou até na mudança de governo já tem um indicativo de para onde a gente está indo e a gente enquanto trade não sofrer tanto nas mudanças de governo que é sempre uma caixinha de surpresas e por outro lado o que me chamou atenção principalmente quando eu comecei a acompanhar e vier de perto eu acho que precisa enquanto o trade precisa também estar mais unido eu acredito que a gente precisa dar as mãos mais forte e realmente cobrar de quem a gente precisa cobrar então se a gente precisa de uma IGR mais forte a gente tem que bater na porta de quem? do prefeito do vereador do deputado estadual de quem? vamos bater na porta da mesma forma a questão da Santur se a gente precisa de uma Santur bem forte estruturada vamos bater na porta e acredito que agora fazendo parte da FEComércio a gente consegue uma força maior ainda para realmente bater na porta e buscar esse tipo de alinhamento de conseguir planejar de auxiliar planejar de estar do lado do governo acho que é importante frisar que a gente não está contra o governo acho que isso é importante a gente está do lado a gente só precisa de apoio e esse apoio é nesse sentido de organizar o futuro asfaltar para deixar a gente correr e a gente corre só pegando o gancho nisso eu acho que tem que ter essa mudança rapidinho porque o que me pega é muito empresário que ainda espera que o governo vai trabalhar para ele gente isso não existe eu não posso deixar de não falar isso como empresária o governo as prefeituras o estado o ministério tem que me dar condições para mim como empresária a trabalhar e a ter um ambiente de negócios melhor mas não é a obrigação do governo fazer os meus negócios darem certo essa é a obrigação do empresário isso tem que ficar essa desmistificação porque eu vejo Fábio muita gente esperando as políticas públicas porque acham que vai solucionar arregaça a manga sai da tua cadeira e vem aqui vamos lá vamos na Fecomércio vamos no Sebrae vamos nos capacitar vamos buscar vamos estar juntos vamos fazer sombra na sala vamos defender tem que sair tem que sair não é essa coisa ah eu não posso porque a prefeitura não faz nada para mim deixa a prefeitura se você se mostrar forte você consegue cobrar que ela faça a sua parte exato e bem muito bem lembrado Rosi eu lembrei agora de algumas situações que a gente passou na IGR aliás vem passando em função de algumas pontuações de os empresários mesmo solicitarem ah a gente não tem conhecimento em gestão porque a gente não tem condições de fazer um curso em gestão então ou alguma questão técnica etc muitas vezes até ou o Sebrae ou o Senac a gente consegue essa disponibilizar a questão de de auxílio e quando chega na hora de você fechar uma turma você não consegue fechar uma turma porque as pessoas não se comprometem elas não são comprometidas elas não elas não querem pôr a mão no bolso para investir é um investimento em você na tua empresa e essa é uma dificuldade que enquanto isso não mudar a gente continua nessa rodinha de hamster que nem eu brinco assim né correndo atrás do rabo e aí eles não sabem porque que não é melhor e aí você vê nitidamente que aquele que saiu aquele que foi buscar a solução ele vai deslanchando né e precisa a gente precisa dessa profissionalização para a gente poder cada vez mais ter profissionais né que se formam vários profissionais por ano e às vezes a gente como empresário não consegue contratar porque é pesado é pesado né a gente como hoteleiro gostaria de ter um monte de gente formada em turismo e às vezes não consegue mas a gente precisa que o empresário respeite aqueles que tem essa formação também exato então aí eu acho que cabe também a gente enquanto IGR fazer esse trabalho de motivar as pessoas de tentar torná-los menos passivos e mais ativos para buscar conhecimento e principalmente para cobrar os nossos prefeitos vereadores etc para que a gente consiga asfaltar tudo e correr é isso aí se deixar a gente vai ficar o dia inteiro falando é isso aí mas infelizmente o nosso tempo acabou e eu realmente estou bem empolgado aqui com todo todas as reflexões que vocês trouxeram isso é uma importância né e finalizo dizendo que nesse dia que é tão importante para nós tão importante para a economia do turismo de Santa Catarina tá falando desses temas que são delicados refalados precisam ser reivindicados e como vocês todos falaram né esse é o momento né de irmos atrás do executivo do legislativo e fazer as cobranças porque nós queremos mudança nós queremos o melhor de Santa Catarina para o turismo e é isso aí né eu vou eu vou me despedir primeiro e aí vou deixar vocês indo se despedindo e a gente agradece aqui quem nos acompanhou quem aproveitou esse conteúdo e também peço para que disseminem para que eles cheguem a mais pessoas que trabalham ou que fazem parte da cadeia produtiva do turismo de Santa Catarina lembrando também que a gente tem a nossa a matéria com o mesmo tema no blog foi publicada hoje e vocês podem estar acompanhando aí nas redes sociais do observatório e também no próprio portal muito obrigado Marcos muito obrigado Fábio muito obrigado Rose vou deixar vocês se despedindo e a gente vai encerrar depois Rose eu agradeço então agradeço Luiz Fernando pelo convite é um prazer também dividir esse tempo com a Rose e com o Fábio dividir um pouquinho dos nossos anseios e das nossas percepções foi um prazer e estamos sempre à disposição em busca da melhoria contínua do turismo em Santa Catarina obrigado pela oportunidade eu vou agradecer também Luiz Fernando obrigado pelo convite é sempre um prazer para mim falar de turismo associativismo turismo está uma no braço direito outra no braço esquerdo na veita então assim obrigado é importantíssimo que a gente fale e obrigado por ter trazido Marcos e o Fábio pessoas que tem muito para colaborar e fazer crescer o turismo e que a gente lembre sempre que nesse dia não é só nesse dia que é um dia especial que a gente comemora mas nós que trabalhamos o turismo trabalhamos todos os dias e que a gente tem cada vez mais sucesso e obrigada por todo o apoio da Fê Comércio ao desenvolvimento do turismo em Santa Catarina Bom, da mesma forma obrigado Luiz a gente está à disposição aí sempre que precisar pode chamar obrigado Rose Marcos prazer aí contribuir e ouvir vocês bom para finalizar convido todos os catarinenses a conhecerem o estado inteiro e quem não for Santa Catarina estendo o convite a todos a gente está de braços abertos para recebê-los obrigado Ok, então foi um prazer ter vocês aqui muito obrigado pela disponibilidade de vocês que estão aqui falando para esse público e também para quem está nos assistindo muito obrigado